Galera, desafio do canal Hunter Guns, já faz um tempo que eu tava querendo fazer esse vídeo e eu também consigo né, que eu ainda não fiz, e desafiar a galera aí do grupo Urko3 e a galera do canal aí fazer o desafio de alvejar um caroço de arroz, caroço de arroz aqui ó, a 30 metros, com apenas 3 disparos você tem 3 chances pra poder conseguir alvejar um caroço de arroz a 30 metros eu coloquei o caroço de arroz ali, arroz cozido né, claro, porque um arroz cru não caberia lá no aramezinho fino ou agulha mesmo, aí coloquei ali, pintei né, um pincelzinho aqui, pintei lá pra poder ficar melhor pra me enxergar porque me dá uma referência, se você quiser colocar algum, algum, é, algum, quem sabe aí um pano ou quem sabe um papel aí de outra cor pra poder melhorar a visada, pode colocar mas o desafio é alvejar um caroço de arroz com 3 disparos apenas, a 30 metros a carabina tá no mesmo local de sempre 30 metros, viu? e a gente vai posicionar aqui o celular e vamos ver se eu consigo aí com 3 disparos alvejar esse caroço de arroz e a gente vai pegar o celular e vamos ver se eu consigo aí com o celular e a gente vai pegar o celular e a gente vai pegar o celular e a gente vai pegar o celular e a gente vai pegar, Ark, a gente vai pegar o celular e a gente vai pegar e a gente vai pegar e a gente vai pegar o celular, até fazer e aqui ó, eu promisedеля e a gente vai pegar então a gente vai assinar a música Prontinho, galera Rapaz, com o segundo disparo A gente conseguiu acertar o alvo Viu? Vou deixar o replay aí pra vocês Mas aí, galera Ó, o arame tá aqui, viu? Primeiro disparo E do segundo disparo, beleza? Fica o desafio aí pra galera Se você gostar do vídeo Deixa seu like, se inscreva no canal, viu? Que vai ter mais vídeo top aí Valeu, abraço Tchau, tchau 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 Tchau